Hoje vamos falar um pouquinho do nosso mito Shura, o primeiro personagem classe S para muitos jogadores. Afinal de contas, nós somos presenteados no segundo dia de login para que começou aí alguns meses depois de 2020, né? E o Shura, ele é o personagem que eu estou utilizando tanto como suporte, como também um Glass Canyon, né? Aquele personagem que serve para eliminar alguém em um hit kill. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo aqui no canal do NenxSankC Awakening, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Shura, o que eu estou achando dele no meta e como foi jogar um pouquinho com ele em live lá na roxinha. E se você quiser acompanhar as nossas lives, atualmente eu estou fazendo de duas S4, jogando os Vais Galáxias com a galera, beleza? Então vamos lá, mostrando aqui o meu Shura, ele está com a build 1.5, 1.4, que eu acho que fica legal nele, né? Sopar essas duas skills aqui, principalmente, para potencializar o dano dele e aumentar aí o bônus para ele ganhar um hit extra por ação. Referente a Cosmos, ele está com essa build flu lento, tá? Ele não tem speed nenhuma aqui. E é isso. Outra coisa que eu estou utilizando ele lento é para combinar com o Shun M.M., que inclusive aqui o Shun M.M. está com 25 de velocidade menos do que ele. Vamos aumentar essa velocidade. Prontinho, ficou a ordem assim e o Ifnus está aqui para dar aquela curada. O Kano eu posso substituir pelo Thanatos nesse time aqui também. E a Juna para dar aquela proteção. O Shun, tanto para proteger o Shura quanto o Borboletão. E é isso aí, o Shura pode servir tanto caso o meu Kano esteja na frente da nossa amiga Juna, que é meio difícil, né? Que eu tenho 600 de velocidade a pena. Eu posso tirar no final da rodada e o Kano atacar sem a tripadeira ou deixo o M.M.M. para finalizar. Esse aí é o Shura suporte, tá? Ele tira da tripadeira para algum outro atacante finalizar. E na luta, prolongando, o Shura vira aí um finalizador. Agora vamos lá para os duelos galácticos fazer essa gameplay para vocês com o Shura. Nessa build, como eu estou com o time mais lento, com o Shun M.M., eu já bano o Thanatos para enfrentar o Kano, tá certo? Então essa aí é a minha estratégia anti-meta desse time. Então beleza, o cara tem aqui um Saga Maligno, o Hypnos, fala sério. Tem um Shaka de Virgem. Nossa Senhora, o negócio aqui está tenso. Eu poderia ter mudado aqui o time também, né? Sabendo que ele vai vir com o Saga Maligno, mas enfim. Vamos ver o que acontece. Tipo assim, vai ficar difícil, hein? Vai ficar difícil essa luta por causa do Saga Maligno, vai causar bastante. O Shun M.M. do cara pode dar duplo turno aqui para o Saga Maligno. Inicialmente eu vou jogar a Sussa. Mas vou dar um Ruino aqui nele para ele deixar que isso é atrevido. Ok? Vai virar só gerador de energia mesmo. Eu deveria tirar a Violência de Ares e colocar a Timidez de Afrodite. Será muito mais eficiente. Eu acho que o Virgem não quis gastar energia. O gerenciamento de energia dele também não está um dos melhores. Nós vamos passar aqui para o Hypnos. Olha, ele está com o Hypnos de Vígora, hein? Hypnos, causador de dano. O cara está cabuloso. Vamos ver o nível do Hypnos dele. 1, 2, 5, 5, 5. Ó, 42 livros no Hypnos. Sustentação isso. Então vamos ver aqui quem eu poderia atacar aqui. Vamos continuar no Hypnos dele mesmo. E vou atacar aqui. Deixa eu ver. Vai no Hypnos dele mesmo também, né? Que quando ele ganhar duas ações, ele já pode perder aí também uma ação. Ele deu duplo turno para quem aqui? Para quem que ele deu duplo turno, hein? Não entendi para quem que ele deu duplo turno, mas nós vamos colocar aqui no Hypnos. Ah, ele não tinha energia, né? E vamos colocar aqui no Saga. E eu vou ter que ficar fazendo isso por muito tempo. Aqui é o ataque base, né? Que infelizmente eu tive que dar dois turnos para o Hypnos. Ok, por enquanto está Sussa. O Hypnos aqui, ele deve se transformar, né? Ele perdeu o selo. E vamos atacar aqui o Shaka. Pronto, o 1.000 pelo menos ele já vai se transformar. Como ele jogou primeiro, ele está numa vantagem legal aí com o Hypnos sobre mim, hein? Isso aí é tenso. Vamos dar uma curada aqui. Tem que colocar no Saga de novo. Ah, eu vou colocar no Saga de novo. A minha Júnior está neutralizada, mas pelo menos ele não vai poder dar duplo turno para ninguém agora, né? Deixa eu ver se eu já consigo bater em alguém. Vamos tentar eliminar esse Shaka. Esse Shaka aqui está incomodando. Aí mesmo que o meu Shura, por exemplo, ele esteja neutralizado pelo Shaka, mas acaba que ele vai, se ele acertar, né? Que tem esse lance também. Se ele acertar, ele vai liberar para o 1.000 tentar finalizar ele. Vamos ver. Aí tirou o tripadeiro. Vamos ver se o 1.000 vai conseguir finalizar. Com dois Hicks. Fechou. Aí tem mais um Hit extra aqui, ó. Então, o Shura, a vibe de suporte dele é esse. Você preparar o Shura para outro Hit Kill. Futuramente nós teremos aí o Xion, dá para utilizar o Shura com o Aiolos, por exemplo, né? Esse personagem de alto dano seria muito bom. Um cano lento, né? Ou se você tivesse um cano muito mais rápido que a Júnior do oponente, que não é o meu caso, que o meu cano não é tão rápido assim, ele conseguiria liberar alguém aqui da tripadeira. E depois o cano finaliza antes que a Júnior liga a tripadeira novamente, né? Infelizmente, essa jogada eu não estou conseguindo fazer, porque o meu cano é muito flop. Aqui, na verdade, a minha speed é muito flop, ó. E olha que ele está quase, hein? A minha speed ali da Júnior com a parada dele. Mas aí eu testei com a Afrodite, mas a Afrodite não é aquela opção tão interessante do Shura ficar de suporte, já que a Afrodite ataca quem ele quer, não quem você quer. Aí eu gostei mais da vibe do Borboletão, por exemplo, nos testes que eu fiz hoje. Ó, beleza, meu hipnus vai sair do pesadelo, ele vai ganhar uma rodada extra, show de bola. Vamos ver, vou colocar aqui no Shun. Finalmente eu vou poder curar. Quer dizer, com esse tanto de vida que eu tenho, acho que ele não vai conseguir curar. Vamos na Júnior aqui. Eu acho que deve dar os trovões, né? Deu os trovões. O Saga dele vai eliminar meu cano, mas eu vou tentar arriscar porque eu tenho que eliminar esse hipnus do cara, esse hipnus está demônico. Não, eu vou eliminar a Júnior, porque aí acabou a trapadeira, né? Pronto, eu posso tentar aqui no Saga ou no Shun? Acho que eu vou no Shun que eu vou reduzir dano também. Foi no Shun. Ó, deu bastante dano, hein? Deu bastante dano. Ah, beleza. Eu acho que eu vou vencer. Vamos ver, eu acho que eu vou vencer, porque o Saga não vai eliminar meu cano agora. E agora eu vou eliminar o hipnus dele também, né? E aí depois, ele não vai conseguir eliminar o meu borboletão. Mas a gente vai tentar um ataque aqui, ó, e ver se ele vai imitar o Shun, hein? Pronto, ó, aí, ó, o Shun arrebentando esse zombado, ó. Se rende, meu amigo. Então, cada vez Amazonas, essa foi a gameplay do Shura. Ele é um personagem bem versátil, dá pra você utilizar a build rápida dele também, né? Que a galera gosta de utilizar principalmente o Shun Divino aqui pra jogar com ele. Ele é um reforço que eu já tenho um outro vídeo do Shura rápido aqui do canal, que chama Tui da Morte, que eu foco com a Luna, Kiki e o Shura pra dar, tipo, dois hits, né? Duas ações da mesma rodada. Se você quiser mais um vídeo com a versão rápida do Shura, é só linkar nos cards, tá? Que você vai ser direcionado nesse vídeo. De qualquer forma, o Shura é um personagem bem relevante hoje no meta, dá pra utilizar várias estratégias com ele, principalmente de suporte pra outro personagem finalizar. E essa estratégia de suporte do Shura também não gasta nada de energia pra você. E, posteriormente, ele já consegue finalizar alguém caso você esteja enfrentando muitas Juni, tá? A partir do momento que a Juni sair do meta, você estiver enfrentando poucas Juni, ele não será uma opção tão relevante assim, beleza? Mas é isso que eu tenho pra dizer no momento sobre o Shura. De qualquer forma, eu espero muito que você tenha curtido a vibe desse vídeo. Mais vídeos que vocês estão ligados, link nos cards, além desses vídeos sugeridos aí na tela e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!